Música Processo colaborativo, um encontro que aproxima os pontos de cultura de cada região do Rio Grande do Sul. Com ações práticas e colaborativas, na diversidade, discutindo, confundindo ideias e construindo um filme com um novo olhar. Estamos no ponto de cultura Casa das Etnias, que reúne grupos de descendentes de imigrantes, formadores de Caxias do Sul. E olha aí quem participou desse processo. Música Oi, nós vamos falar na minha oficina de produção e execução e a escrita de projetos culturais. Nós vamos viver na prática, experimentando na cozinha, as formas e os caminhos que tu tem, que as pessoas tem, que os pontos de cultura tem, para trabalhar com projetos culturais. Por exemplo, a gente começa primeiro pensando no porquê que a gente pode fazer aquele projeto. E o nosso porquê aqui é fome, é quase meio dia. Então, nós pensamos num cardápio e o nosso cardápio hoje é polenta, porque nós estamos numa região de colonização italiana. Música Bom, galera, é isso aí. Meu nome é Fábio. Cheguei aqui no curso de áudio visual com o professor Gustavo e Marcelo, achando que não sabia nada, mas no fundo eu sabia alguma coisa, né? E o que eles me ensinaram, o que eu aprendi aqui, me ajudou um monte nas minhas gravações lá fora das rodas de capoeira. É isso aí. Gostei muito do curso. Um grande axé para todos. Parabéns. Música Financiamento ProCultura RS Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul